E aí, já visitou nosso site? Lá você confere várias notícias sobre animes, mangás, live action, além de listas, guias e curiosidades da cultura otaku. Visita aí nosso site, animeprofile.com.br, ou no link que tá na descrição. Agora, vamos pro vídeo! Oba, sorte! O que, eu tô sem sorte agora? Ih, moça, mas eu tô normal! Que... Ai, que isso? Minha barriga tá doendo! E aí, esse Lucky Lucky Numi é poderoso, hein?